Aqui na Redflow a gente já fez várias matérias, vários vídeos, e a gente já tocou nesse tema por vários momentos. Inclusive, eu vou até compartilhar aqui, porque isso vai ter a ver com a próxima pergunta, um texto de 2019 que a gente escreveu lá no site da Redflow, mas que é bem atual, que é esse texto aqui, que pegaram até o Nergau, a gente colocou o Nergau aí, esse daí foi uma encenação que ele fez, é um filme que ele participou, e ele era um agente nazista, só que eu recomendo que vocês entrem no site da Redflow e leiam o texto, porque claro que o inicial foi o Nergau, ter demonstrado uma simpatia com a extrema-direita, e não foi a primeira vez, não sei se você se recorda, Glauber, quando ele fez lá uma publicação sobre os antifas, e aí depois tem o texto na íntegra lá no site da Redflow, e depois ele veio com uma desculpa que não convenceu, de que não é que eu sou anti-antifascista, as ideias dos antifas, eu sou contra a forma como eles agem, enfim, a resposta foi ficando cada vez pior, e o Nergau não é o primeiro, a gente já teve vários outros exemplos aqui, já citaram aí o Fionselmo, mas ele eu nem cito mais, porque eu acho que já até ficou batido, de tantas vezes, e várias outras, a gente teve aqui uma polêmica muito grande, em relação ao Varg Vickness, inclusive a Redflow foi uma das mídias que ajudou a derrubar o canal, ele tinha um canal no YouTube, se brincar já tem de novo, porque nazista é assim, você corta uma cabeça e nasce outra, então a gente já abordou sobre isso também, e sobre o black metal, principalmente, ter essa vertente nazi, então eu queria te perguntar, Glauber, claro, você pode passar a sua visão aí como brasileiro vivendo na Alemanha, mas se a gente pensa, por exemplo, no Brasil e na América Latina, na Colômbia também, a Andréia também tem que lidar com esse tipo de situação, na cena do metal lá em Bogotá, como que se explica, na sua visão, um país como o Brasil, como a Colômbia, aceitar esse tipo de comportamento, né, a gente viu, por exemplo, no Brasil, que as células nazistas crescem, assim, agora com o governo Bolsonaro ainda mais, então eu queria que você fizesse aí um parâmetro, como que vou, por que você acha que esse tipo de comportamento é tão fácil de ser penetrado na sociedade brasileira e dentro do metal, e como combater isso, como conversar com essas pessoas, né, principalmente no meio da música, você que é músico, que tem banda, enfim, queria ouvir um pouco de você sobre isso. Essa questão da adesão ao nazifascismo, aos movimentos conservadores, eu acho que ela admite uma variedade muito grande de explicações, dependendo de quem você está falando, do meio social do qual você está falando, porque não são todas as pessoas que vão aderir a uma posição nazifascista pelos mesmos motivos, pelas mesmas razões. Eu gosto muito das análises, por exemplo, do Wilhelm Reich, que foi um psicanalista muito próximo ao Freud, ele foi membro do Partido Comunista, e ele é o autor da famosa obra Psicologia de Massas do Fascismo. Ele escreveu essa obra na década de 30, antes de acontecer todas aquelas barbáries pelas quais os nazistas ficaram conhecidos depois da guerra. Então, vejam, na década de 30, o Reich, aqui na Alemanha, já estava estudando o fenômeno do fascismo e por que as pessoas aderiam. Porque o Reich era membro do Partido Comunista e estava pensando o seguinte, olha, por que o trabalhador pobre está aderindo ao discurso dos nazistas e não ao nosso? Por que a gente está com dificuldade de trazer esse pessoal para o nosso campo, sendo que nós defendemos os interesses de classe deles? Então, o Reich, ele já estava ali em contato com o Freud, ele, inclusive, chegou a se encontrar pessoalmente com o Freud em mais de uma oportunidade, e estava tentando ali fazer uma síntese entre marxismo e psicanálise para tentar compreender esse tipo de coisa. No caso do underground, especificamente, porque, assim, eu acho que um indivíduo que está na igreja e adere ao nazifascismo, ele tem motivações diferentes de um cara que está no underground. O cara que está no underground, de certo modo, ele percebe o movimento nazifascista como algo transgressor. Ele não vê a natureza conservadora da coisa. E mesmo se ele for conservador, ele acha que é transgressor ser conservador, porque você está nadando contra a corrente. Ele se coloca ali à margem da sociedade, está lutando contra a corrente. Então, tem também esse aspecto. Então, eu acho que é muito, às vezes, o caso também do Nergal e de outros ali, do underground, porque a gente percebe que tem uma contradição muito grande entre as posições do Nergal em relação à igreja e o que ele fala politicamente. Ele é extremamente crítico da igreja, ele responde a processo, assim, eu não vou dizer quase todo santo dia, mas ele carrega processo, inclusive processo do governo da Polônia, por anos a fio. Então, assim, ele tem problemas com a justiça na Polônia e, mesmo assim, ele tem essa posição política conservadora. Então, por que ele tem essa clivagem? Assim, o assunto é religião extremamente transgressor. Se o assunto é religião, ele vai falar de blasfêmia, ele vai usar imagens ali que chocam todo mundo. Agora, no campo político, eles colocam anti-antifa. Então, existe essa clivagem. Ainda mais no caso do Nergal, a biografia dele foi lançada no Brasil. Ela recebeu tradução e quem lançou foi a editora de um amigo meu, eu sou, inclusive, padrinho de casamento dele. Eu não li a biografia, mas eu estou confiando no que ele me contou, porque ele também traduziu a biografia do Nergal. Mas ele me falou que o pai do Nergal era comunista. E, assim, ia de se esperar, porque na Polônia da época, a Polônia era do bloco socialista. Então, você percebe que tem até uma coisa de família, talvez. Mas, enfim, do ponto de vista dos latino-americanos, eu acho que existe também uma questão de incompreensão, de ignorância do que é o nazifascismo. Eles não têm uma compreensão exata do que é a questão. Mas eu acho que, do ponto de vista psicológico, isso dá para eles um sentimento de grupo, de unidade. Isso dá para eles alguma identidade. E essa é uma das principais razões que muitas pessoas não só aderem a movimentos nazifascistas, como também, por exemplo, vão para a igreja. Às vezes, a questão de Deus não é nem tão importante, sim. Mas a pessoa se sente acolhida. Ela tem uma comunidade, tem uma identidade. Por isso que, às vezes, a religião é uma questão de integração social. Então, ele acaba tendo uma identidade social. Ele acaba tendo uma visão de mundo, por mais confusa que ela seja. Porque o nazifascismo tem também essa característica de ser muito confuso. Ele não é uma visão de mundo integrada. E no underground, especificamente, tem essa questão de... Alguém colocou no comentário de ser o trusão. É isso mesmo. Ser o transgressor. Porque, assim, o que é mais proibido hoje? O que é a coisa mais proibida? Uma coisa que você fizer é ilegal. É você ser nazista. Então, é isso que eu vou ser. Porque, por exemplo, você ser comunista é uma coisa... É super transgressora. Mas não é ilegal. Dependendo do país que você tiver. Não é assim. Não tem uma lei contra os comunistas. Mas, agora, você ser nazista tem até lei pra isso. Você não pode usar uma swastika. Então, o cara, ele se sente ali. E, às vezes, isso parece até muito com a psicologia das fake news. Você tá ali... Você participar de alguma coisa que é secreta. Você ter uma informação que é secreta. Uma verdade que você vai comunicar ao mundo. Você ter ali aquela identidade. Então, sim, você ser totalmente à margem e se identificar com aquilo. Então, eu acho que esses são alguns dos elementos psicológicos, da psicologia de massas, que levam o indivíduo, num país periférico, a aderir ao nazifascismo. Porque o nazifascismo não é contra somente o próprio ser, as próprias ideias de um latino-americano, por exemplo. É de um trabalhador alemão também. É isso que o Hayek investigava. Pra um trabalhador alemão, também não é ok ser nazista, não. Porque o nazifascismo é contra os interesses de vida dele também. Então, aqui também é contraditório. Aqui na Alemanha é contraditório. Um alemão é trabalhador senazifascista. E a situação é muito ainda pior quando você tem um despossuído, um trabalhador, um proletário, que é um jovem proletário num país latino-americano, que também vai aderir a uma posição dessas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho